E chegou o grande dia da segunda aplicação das provas do Enem 2016. Provas que serão aplicadas a mais de 277 mil alunos que não puderam fazer nos dias 5 e 6 de novembro por causa das ocupações. Bom, os portões abriram pontualmente ao meio-dia e assim os estudantes foram logo entrando. Nós conseguimos conversar com alguns deles para saber quais as expectativas e o que eles pensam minutinhos antes de começar a fazer as provas. Estou um pouco nervosa, mas ao mesmo tempo estou tranquila, porque o que fazer? Concentração, né? Estudou muito tempo para decidir em um só momento, tem que se dedicar agora, ficar tranquila e fazer o melhor. Estou tranquila, estou preparada. Estudou bastante? É, um pouco, né? E não se esqueça, logo mais após o primeiro dia de provas do Enem, o Hora do Enem ao vivo vai comentar todas as questões. Enem, o Hora do Enem ao vivo vai comentar todas as questões.